a vida debaixo do sol, é assim, falando em vida debaixo do sol, vem comigo para Eclesiastes, capítulo 12 em Eclesiastes 12, Salomão está falando sobre essa realidade, e ele começa no versículo 1 dizendo lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, um texto muito conhecido antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer e aí ele começa a fazer uma descrição do que é envelhecer, e ele usa várias metáforas que são belíssimas e duras de ler, e ele fala, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outra hora fortes, as tuas pernas ou seja, você aí com seus brações fortes que levanta peso, você aí com tuas pernas poderosas, que empurra 500 quilos no leg press, não sei lá o que, vai passar tá, vai passar quando cessarem os teus moedores da boca, hoje você destrincha a picanha com uma velocidade maravilhosa, ah, esses dentes teus de rasgar carne, um dia vai ser só papinha, porque os teus dentinhos não vão dar conta mais, é a realidade, quando se escurecerem os teus olhos nas janelas, um dia vai começar a ficar menos claro, seja por catarata, seja o que for que venha, os teus lábios quais portas das ruas se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz eu preciso de microfone, pastor Felipe não precisa, não sei porque botaram pra ele aqui pastor Felipe tem uma potência vocal monstruosa mas vocês já viram, muitas vezes as pessoas vão perdendo essa potência vocal o vigor, e a gente vai falando cada vez mais baixinho quando te levantares a voz das aves o que que significa isso? o sono vai ficando tão leve e a pessoa, o passarinho cantou a corda e aí ele vai e todas as harmonias, filhas das músicas diminuírem quando também, quando temeres o que é alto te espantares no caminho você vai ficando mais com medo de tudo você vai ficando mais assustadiço quando o gafanhoto te for um peso vem o gafanhoto, até o gafanhoto é um peso quando te perecer o apetite porque parece, porque vais a casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela casa antes que se rompa o fio de prata se despedaça o copo de ouro se quebre o cântaro junto a fonte se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu então isso é muito sério irmãos uma das partes de viver sábio no mundo caído é saber que esse teu vigor vai passar que esse corpo que hoje funciona bem e você conta com isso você não para você não faz checagem do sistema quando acorda você fala assim, deixa eu ver dois braços, um, ok, beleza mãos funcionando, beleza ouvido aí você toca uma audição 100% você não faz uma checagem de sistema que nem fosse um robozinho ligando todo dia você já conta com o fato de que seu corpo funciona mas ele vai parar de funcionar e você precisa saber disso e você precisa ajudar as pessoas nisso e quando as pessoas estiverem amarguradas por causa disso é preciso lembrá-las de que isso é para todos e é parte de viver no mundo caído porque uma das piores coisas que pode acontecer quando houver uma séria enfermidade é você deixar que isso afete o coração e se volte contra o Senhor sempre que eu vou orar por um enfermo eu tento incluir esse detalhe Senhor, que nessa enfermidade o coração dele não se volte contra o Senhor porque é mais sério do que parar de funcionar o braço a audição ou a visão é a gente esquecer que é assim nesse mundo e que a gente tem que entender que vai ser desse jeito talvez quando você for aconselhar pessoas que estão lidando com sequelas de Covid você tenha que lidar com um senso de culpa às vezes as pessoas querem culpar os outros mas às vezes elas ficam querendo se culpar o tempo todo ah, porque eu fui irresponsável ah, eu isso, ah, eu aquilo tem um limite para isso também tem um limite para isso Deus não espera que a gente viva querendo fazer dessa vida uma vida eterna Ele quer que a gente viva com sabedoria os anos que Ele nos der sejam 15, 20, 100 eu não sei quantos anos você tem pela frente ninguém faz planos só para 10, né a gente pensa em chegar uns noventinha pelo menos, né ninguém quando tem 30 pensa assim ai, estou chegando no final dos meus dias alguém pensa assim? não, mas tem gente que morre antes dos 40 não morre? ninguém quando chega aos 20 fala assim estou na metade da minha jornada terrestre mas tem gente que morre aos 40 seja de Covid seja de acidente de carro por isso cada dia deve ser contado com sabedoria diante do Senhor Deus não garante para você décadas pela frente Deus garante para você a graça dEle no tempo que Ele tiver para você a gente tem que ser muito sério quanto a isso sabe irmãos? muitas vezes as pessoas esperam para fazer coisas que devem ser feitas até mesmo sonhos, projetos legítimos ficam pensando assim não, isso aí eu vou deixar para o dia que eu me aposentar para o dia em que para o dia em que eu estiver bem financeiramente e tal você não sabe disso você não sabe tem coisas que estão à mão para fazer agora e devem ser feitas então isso é falando em termos de queda era a nossa parte maior redenção e consumação redenção a partir do momento em que nós passamos do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz pela ação do Espírito Santo de Deus uma parte nossa importante é mudada qual é? é o coração mas não é o coração físico é o coração biblicamente falando usando a descrição bíblica a gente passa de um coração de pedra para um coração de carne mas se você fizesse um eletrocardiograma no minuto antes e no minuto depois da conversão o médico não ia achar lá olha só aqui os impulsos estão escrevendo Jesus ou qualquer coisa assim não, não tem isso o coração não mudou fisicamente falando quando você é redimido sua vida eterna é dada seu espírito recebe você passa pelo nosso novo nascimento mas seu corpo físico não muda não muda suas células não rendam juvenesce em 20 anos seu cabelo não fica preto de repente some a miopia né tipo nasci de novo sua pele fica de neném não fica não é isso que significa nascer de novo então a redenção não muda o nosso corpo mas ela muda como você deve enxergar o seu corpo você deve passar por essa renovação da sua mente nesses termos que eu estou trazendo entender que esse corpo é algo feito por Deus para a glória dele projetado por ele de forma maravilhosa mas que ele está sofrendo por causa da queda quando você tem um coração que é de Cristo e você começa a enxergar o mundo pelas lentes da escritura você passa a entender por que que o corpo falha ah não é por causa da biologia evolutiva não é por causa disso ou daquilo não é porque o pecado quebrou o mundo e você passa a amar ainda mais a solução para o pecado que é o Senhor Jesus e passando então para a parte final que é a consumação a nossa expectativa não é de uma existência eterna desincorporada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto